Bem-vindo, Câncer, obrigado por ouvir sua leitura de 11 de abril de 2023 em seu canal de atração do Zodíaco, onde você saberá o que o futuro reserva, tanto em dinheiro, seus números para hoje, amor, saúde, trabalho e família, então se inscreva ao canal, para não perder nada. Seria fácil dormir ou cair nas tarefas esta manhã, querido Câncer, devido a uma conexão difícil entre a lua de Sagitário e Netuno. Tente não entrar em pânico se você tirar uma soneca do alarme, aproveitando o momento para acompanhar sua rotina. Uma energia harmoniosa estabilizará sua aura pouco antes da tarde se manifestar e Luna fará sua estreia no Capricórnio Terroso. Amor e espiritualidade andam de mãos dadas quando Luna e Saturno se alinham no final do dia, mesmo que você e seu amor não operem com os mesmos códigos filosóficos. Cuidado hoje com o que você diz. Alguém que você considera próximo pode derramar o feijão em você. Pese suas frases antes de falar. Tente falar sobre você e a pessoa com quem está falando. Abster-se de discutir sobre uma terceira pessoa. Você pode viajar hoje para uma cidade diferente. Você pode encontrar um velho conhecido e juntos podem ter memórias nostálgicas. Sua atenção está voltada para seus prazeres hoje, enquanto a Lua navega por sua divertida sexta casa de romance e criatividade. Este é sempre um ótimo momento para se divertir, mas hoje os assuntos materiais podem se fazer sentir intensamente devido ao fato de que la Luna formará uma oposição tensa ao amante do luxo Vênus em sua décima primeira casa de atividades em grupo e comunicações globais. Embora não haja nada inerentemente horrível nisso, exagerar é uma realidade potencial, por isso é importante não ficar muito preso no momento ou então você poderá tomar algumas decisões bastante rápidas das quais se arrependerá mais tarde. Sim, foi muito legal da sua parte pagar as bebidas de todos no happy hour, mas você pode ter encontrado uma maneira um pouco mais financeiramente inteligente de mostrar que se importa em vez de pagar a conta. Independentemente disso, com essa energia animada e divertida no céu, será quase impossível se concentrar no trabalho. Você pode se concentrar no trabalho outro dia. Você está em um período de oportunidade para escalar em direção ao sucesso ou avançar em seus objetivos, querido câncer, e sua fé em si mesmo, em seu desempenho ou no que você faz é essencial. Outros podem reconhecê-lo ou reconhecê-lo por suas habilidades e esforços. Você pode receber um impulso para alcançar seus objetivos ou pode despertar para uma ambição específica ou propósito de longo prazo. Oportunidades para expandir um negócio e crescimento pessoal podem surgir hoje, à medida que o Sol e Júpiter se alinham no topo de seu mapa solar, despertando seu desejo de melhorar e se destacar. Acredite em si mesmo e em suas habilidades para obter o maior sucesso, mas faça isso sem exageros, pois a tendência de Júpiter de exagerar pode ser sua queda. Generosidade e sinceridade favorecem todas as conexões que você possa fazer agora. Este também pode ser um bom momento para questões financeiras com o governante do seu setor de dinheiro e recursos alinhados com o generoso e sortudo Júpiter. Agora vamos contar como será com dinheiro e sorte, mas primeiro lembre-se de nos dar um like, se inscrever no canal e ativar as notificações, isso nos ajuda muito e assim você nunca perde sua leitura diária. Dinheiro e sorte Tente não ficar sobrecarregado, câncer. Sua mente começará a decolar com muitos pensamentos sobre seus compromissos e valores quando Vênus entrar em gêmeos hoje. Como Vênus fará imediatamente um trígono com Plutão em aquário, pode haver essa energia subconscientemente intensa atormentando você. Se você não puder mediar isso, esses trânsitos podem ser opressores, especialmente se você estiver vasculhando suas questões financeiras. No entanto, os trânsitos podem ser exatamente o que você precisa para se concentrar em alguns planos de jogo para fazer com que seu dinheiro funcione a seu favor, e não contra você. Alguém está atrapalhando seu progresso profissional, câncer. Com a lua atualmente em turnê em sua sexta casa de carreira e ambição, você está dando tudo de si no trabalho, mas hoje não se surpreenda se seu progresso for interrompido devido às ações obscuras de um parceiro. O sombrio Plutão está atualmente em turnê pela sua sétima casa de relacionamentos e contratos individuais, e hoje ele e a lua estarão formando uma quadratura dura, trazendo à tona dinâmicas de poder e lutas que você normalmente prefere evitar. Talvez um amante se sinta menosprezado por todo o tempo que você passou no escritório, e, em vez de comunicar isso com calma, ele tenha um acesso de raiva. Por outro lado, um colega de trabalho pode emergir da madeira como uma cobra na grama, pronto para atacar qualquer fraqueza percebida porque o vê como uma ameaça. Trate as pessoas com um pouco mais de cuidado hoje, câncer, e você pode descobrir que elas estão ainda mais prontas para apoiar suas ambições do que antes, quando os planetas se movem para lugares mais calmos. Números da sorte Seus números da sorte para 11 de abril são 22, 4, 15, 6, 34, 8. Amor diário Prepare-se para o clima cósmico do aquíris brilhando nos céus hoje, câncer. Isso ocorre porque o poderoso sol estará dançando pelo espaço e se unirá em uma conjunção perfeita com o glorioso Júpiter. É o dia mais sortudo do ano. Esta é uma energia extravagante e exagerada que o encherá de euforia e entusiasmo pela vida. Não desperdice essa energia, absorva-a, planeje uma noite indulgente e sincera com o seu primeiro e único. Você ficará nas nuvens com olhos de coração e borboletas enquanto compartilha o momento íntimo. Se solteiro, planeje um encontro casual com alguém que já esteve na sua agenda e você gostaria de ter uma chance. As estrelas estão bem alinhadas. Você está disposto a fazer o trabalho diário necessário para que suas parcerias românticas funcionem. Esta é uma ótima questão para meditar hoje, pois a lua está em Sagitário e na sua sexta casa. Os relacionamentos, como qualquer outro aspecto de nossas vidas, exigem muito trabalho, disciplina e dedicação constante a eles no dia a dia. São as pequenas coisas que fazemos todos os dias que criam nossa realidade maior. Verifique e veja se há certos aspectos do seu relacionamento que podem permitir que você coloque mais esforço e energia neles. Talvez seja útil para você e seu amante criar um ritual diário com o qual vocês se comprometam. Isso permite que vocês tenham uma hora do dia totalmente dedicada a vocês apenas estarem um com o outro. Ter essa prática permite que você experimente mais proximidade e intimidade, pois fornece um espaço seguro para você se relacionar e estar um com o outro. No trabalho Você precisa fazer o uso especial de suas habilidades de comunicação e negociação em seu local de trabalho hoje. Tenha cuidado para não reclamar em voz alta ou pisar no pé. Em vez disso, você precisará exercitar a diplomacia e o tato para aproveitar ao máximo uma situação delicada no trabalho. Sua negociação bem-sucedida também pode avançar consideravelmente em sua carreira. Quão disciplinado você é em como você faz o seu trabalho? Você tem foco e dedicação para ficar por dentro das coisas. Qual é a sua relação com os detalhes práticos e mundanos do seu trabalho? Todas essas são perguntas relevantes a serem feitas hoje, pois a lua está em Sagitário, sua sexta casa de trabalho e rotina diária. São as pequenas, coisas que você faz todos os dias, que na verdade não são tão pequenas assim, que acabam permitindo que você chegue onde deseja na sua carreira. Se a resposta foi não para alguma dessas perguntas, saiba como você pode estar mais sintonizado com as coisas que exigem seu trabalho e atenção, principalmente quando não está com vontade. A lua também está em quadratura com Netuno em sua nona casa. Esta configuração está destacando que, embora seja importante se concentrar no mundano, é igualmente crucial que você tenha uma conexão com o quadro maior, mantendo contato com o significado por trás do que você está fazendo. O trabalho que você é, caso contrário, corre o risco de entrar em um trabalho que não nutre sua alma e o esgota. Saúde. Embora sua saúde esteja bem, o estresse mental criará uma sensação de letargia e lentidão em você. Você deve evitar atividades estressantes e, em vez disso, apenas sentar-se ao ar livre e aproveitar o sol em sua pele ou a brisa soprando em seu rosto. Leve o dia devagar. Beba bastante água e durma o suficiente para acordar revigorado amanhã. Você sente uma forte conexão emocional com as pessoas em sua vida hoje, câncer. Este seria um ótimo dia para passar tempo com os entes queridos ou para se envolver em atividades que promovam a empatia e a compreensão. O quartzo rosa é uma pedra de amor e compaixão que aumentará a sua conexão emocional. Coloque um pedaço de quartzo rosa no bolso ou use-o como uma joia hoje. Experimente uma sopa de lentilha e legumes para um almoço reconfortante hoje. As lentilhas são ricas em proteínas e fibras, e os vegetais fornecem uma variedade de nutrientes e sabores. Tempere sua sopa com seus temperos favoritos para adicionar profundidade e complexidade. Família e amigos. Você será obrigado a estender seu amor incondicional e apoio ao seu parceiro. Você pode aprender sobre algo que é potencialmente prejudicial, mas precisa se lembrar de suas prioridades e ser solidário e logo descobrirá que seu relacionamento realmente emergiu mais forte. Não julgue seu parceiro com muita severidade. Em vez disso, um ouvido amoroso é necessário para enfrentar essa tempestade em seu relacionamento. Não tente se forçar em muitas direções hoje, porque quanto mais você se esforçar, mais pressão exercerá sobre ninguém além de você. Graças a um ângulo difícil entre a lua em sua sexta casa da paixão e Vênus amante do prazer em sua décima primeira casa de grupos de amigos e comunidades globais, você pode estar em alta demanda. Isso seria ótimo se você não estivesse focado em fazer tanto. Infelizmente, sob as estrelas de hoje, o prazer não será sua prioridade número 1, mesmo que você queira colocá-lo no topo de sua lista. Aceite o que é e coloque o telefone no modo silencioso, você se divertirá mais com um parceiro quando puder concentrar sua atenção nele e não tiver que se dividir entre o trabalho e o lazer. Você receberá suas justas recompensas eventualmente, apenas adie a gratificação um pouco mais. Adoramos que você chegue a esta parte do vídeo. Não se esqueça de se inscrever, curtir e deixar seus comentários. No Zodíaca Traction sempre os lemos e até amanhã. Tenha um bom dia!